Pede pro deda com amor, pede com delicadeza Pede pro deda com amor, pede com delicadeza Ele é tralha, sente muito, não te trata igual princesa Vai cometer um crime, homicídio de buceta Vai cometer um crime, homicídio de buceta O menor tá fudido, sete anos de cadeia Vai cometer um crime, homicídio de buceta Vai cometer um crime, homicídio de buceta O menor tá fudido, sete anos de cadeia Vai cometer um crime, homicídio de buceta E se pá que essa mina é louca, louca, louca pra mim da buceta E se me vê no baile é xereca, até pisca o olho Ela pisca chamando pra treta, ai, briga de pá com buceta Abre a perna, toma madeira, ou minha marreta Batendo bem forte, ela atira no short ou passando a cabeça, ai Briga de pá com buceta Abre a perna, toma madeira, ou minha marreta Batendo bem forte, ela atira no short ou passando a cabeça, ai Briga de pá com buceta Abre a perna, toma madeira, ou minha marreta Batendo bem forte, ela atira no short ou passando a cabeça, ai Vai cometer um crime, homicídio de buceta O menor tá fudido, sete anos de cadeia Vai cometer um crime, homicídio de buceta Vai cometer um crime, homicídio de buceta O menor tá fudido, sete anos de cadeia Vai cometer um crime, homicídio de buceta O DJ Deda é um cara sem limite Bayley Beach Transcrição e Legendas por Quintena Coelho